Bom dia a todos, queria primeiro agradecer a oportunidade do debate, que dentre outras coisas fomos centrar de um pouco os receios das licenças que permitem o uso comercial. Queria aproveitar também e agradecer a Jamila, que como eu pessoalmente fiquei muito tempo já ocupado na militância de licenciar em algo que a gente considere realmente como livre, eu acabei perdendo um pouquinho do contato, esse contato que o pessoal tem de se assustar com algo que permita o uso comercial, se assustar com algo que permita criar obras derivadas, enfim, se assustar que alguém, entre aspas, venha a lucrar com o seu esforço que não foi tão fácil assim. Foi também uma oportunidade que eu tive de estar me restituando um pouco, eu tinha ficado muito especializado em um tipo de militância, esqueci de um, tinha entre aspas, esquecido de uma um pouquinho mais ampla. Bom, a Wikipédia, que é talvez o principal site que se beneficia dos conteúdos de licenças que a gente considera como, entre aspas, realmente abertas, tem toda uma série de características que causam arrepios em várias pessoas, inclusive a característica mais difundida que é qualquer um poder editar sem estar se identificando, etc. Bom, só para fechar esse parêntese pequeno rapidamente, as pessoas podem realmente, qualquer um pode editar, só que fica tudo registrado. E a prova de que fica tudo registrado é que recentemente a imprensa descobriu que há 15 meses atrás as biografias de políticos tinham sido alteradas por funcionários públicos. não foram coisas recentes, foram 15 meses atrás, a imprensa descobriu agora as margens das eleições. Enfim, qualquer um pode alterar, mas fica tudo registrado, tanto as contribuições positivas quanto as negativas. Outra coisa que as pessoas se assustam ao olhar assim a Wikipédia, a Wikipédia já contribuiu para que ao menos duas enciclopédias ou deixassem de existir, mudassem totalmente o seu modelo de negócios. A encarta não existe mais e a esculopédia britânica não é mais impressa. Agora é apenas o site e mesmo assim esse site tem vários conteúdos que são disponíveis para qualquer um acessar sem necessidade de cadastro em algumas ocasiões. Esse contexto já assusta as editoras. Agora chegar falando que a Wikipédia promove o conteúdo que pode inclusive ser usado com certeza assusta mais ainda as editoras. Só que a gente tem que lembrar de algumas coisinhas. A lei de direito autoral brasileira, sim, que é uma das mais fingidas no mundo, mas a lei de direito autoral no mundo em geral, ela reconhece inclusive como uma transação comercial o fato de eu pessoalmente pegar na internet um texto, gravar esse texto em um pendrive e entregar para outra pessoa. É uma relação comercial que não é muito visível, mas algumas pessoas conseguem espremer e retorcer até chegar. Olha, isso também é uma transação comercial. Não importa que você pegou esse material de graça na internet, que não foi você o que originalmente infringiu os direitos de cópia dele. Mas como você ajudou a perpetuar essa infração, você também pode ser processado. Isso na legislação brasileira é possível. Felizmente ninguém explorou isso até hoje, mas é uma possibilidade de interpretação que a legislação brasileira permite. Outra coisa, para tentar ainda diminuir os sustos, os medos quanto a licenças que permitam vários tipos de usos. Onde que a Equipeja surge? Ela surge a partir de um movimento do software livre, muito mais antigo, muito mais consolidado, que o software livre, ele também. A pessoa pode lucrar a partir dele. Como é disponibilizado o código-fonte, a pessoa pode criar novos produtos a partir do software livre. Como é um espaço que já existe há mais tempo, empresas ao redor do mundo já conseguiram estabelecer negócios a partir do software livre. E as empresas de pequeno, médio e grande importe, que sobrevivem apenas, entre aspas, do software livre, elas programam coisas que vão para o grande arcabouço de softwares livres, mas elas também lucram a partir disso, seja prestando consultoria de suporte, ou seja prestando os serviços diferenciados, que não envolvem software, mas que envolvem hardware, como por exemplo armazenar um serviço nas nuvens. Existe ainda uma coisa que a maior parte das pessoas acaba, desculpa, acaba não prestando atenção. O sistema operacional da maior parte dos celulares, de uma grande quantia de celulares, não é software livre, mas nasceu a partir dele. O Android. Quem tem seu celular Android, o Android só existe por causa do software livre. Se não fosse software livre, as empresas que originaram o Android, talvez deveriam, iriam ter tido um trabalho muito maior, ou talvez nem ter criado esse sistema operacional, o mercado está em uma outra definição. Enfim, permitir o comercial, o seu esforço assusta, mas se você for olhar para um movimento de software livre, que é mais antigo, mais consolidado, você vê que já existe modelos de negócios explorando essa possibilidade. Eles, inclusive eles se valem do pressuposto que eles podem ter o uso comercial. Eles acabam, ao mesmo tempo que eles contribuem com algo que outras pessoas não acabam explorando, eles exploram de volta o que outras pessoas fizeram. Acaba tendo uma relação de trocas, assim, bastante interessante. Bom, falei tudo isso porque há uma outra característica do Wikipédia, dos projetos do Wikimedia em geral, que as pessoas acabam não prestando muita atenção, ficam focadas, assim, no mais chamativo, talvez, que é qualquer um pode alterar, qualquer um pode contribuir, é que todos os conteúdos do Wikipédia estão disponíveis em uma licença que permite o uso comercial. Se uma editora quiser pegar o Wikipédia inteira e sair imprimindo, sair vendendo de porta em porta, no estilo de congresso antigo das enciclopédias, ela pode fazer isso sem pedir outra decisão para ninguém, a licença já deixa de fazer isso. Claro que daí a editora vai ter alguns trabalhos a mais, como revisar o conteúdo, enfim, existem outros agravantes nesse cenário. Mas, como a licença, aliás, obrigada por esse me lembre-se, como a licença, aliás, da Wikipédia, ela é uma licença Shagamelaic, que a gente chama de uma licença viral, que exige que todas as alterações feitas nesses termos dessa licença sejam devolvidas nesses termos. Se essa editora que for imprimir a Wikipédia, a revista, for fazer esse trabalho, ela querendo ou não, ela vai ser obrigada, por motivos, por força de lei, inclusive, a relicenciar essa revisão que ela fez na Wikipédia em Shagamelaic, com esse material podendo voltar para a própria Wikipédia, ou para esse material podendo ser explorado por outras empresas, inclusive suas concorrentes, aí vindo novamente, talvez, o grande temor que o setor editorial tenha. Bom, a Wikipédia se baseia em licenças livres, sim. Para a gente, por que é importante licença livre? A internet está aí, está solta, os conteúdos estão soltos. Se eu precisasse de um lugar que apenas listasse materiais gratuitos, não é precisar a Wikipédia. A Wikipédia nasceu em 2001, já como uma tentativa de desdobramento do movimento de software livre, de trazer para os registros de informações também essa discussão desses registros poderem circular livremente por aí. Então, a Wikipédia já nasceu nessa discussão. Ela tentou ser uma enciclopédia fechada para contribuição de especialistas, mas esse modelo não se mostrou viável. O que aconteceu? Foi instalado, então, o software Wiki, já saiu do extremo de ter que ser revisado por especialistas para qualquer um poder contribuir. E a partir disso, ao longo dos anos, foi criado um material que tem alguns problemas de conteúdos, sem dúvida, mas que também vem se demonstrando com conteúdos fiáveis, capazes de serem, algumas vezes, mais precisos do que os conteúdos que são propagados em materiais comerciais, editoras ou de instituições diversas. Bom, para a Wikipédia é importante essa licença que permite todo o uso, porque a Wikipédia nasce desse ecossistema. Então, para a gente, a gente reconhece que professores liberaram o que eles produziram para a aula, o que eles conseguiram produzir no tempo, o que eles arrumaram entre uma escola e outra para estar organizando essa aula, para estar levantando material que também é uma atividade muito fácil, que as bibliotecas escolares brasileiras são extremamente equipadas quando existem. Enfim, o simples ato do professor pegar o material que ele elaborou na aula dele e colocar na internet é uma coisa extremamente louvável, já é extremamente louvável. Só que, para a gente do Wikipédia, a gente acaba, entre aspas, exigindo um pouco mais. Por que entre aspas? Porque a gente já nasce desse ambiente de tentar trazer para os registros de informações uma coisa que já está consolidada no software livre e, entre aspas, também porque, a partir do momento que você tem os conteúdos livres, você está, na verdade, reafirmando os conteúdos que estão protegidos por direitos autorais. Tem uma certa interação. Então, se eu chego e explico para uma pessoa que não é porque está na internet e qualquer um pode usar para qualquer fim, que aquele material, muitas vezes está na internet e já referia aos editores, que aquele material foi colocado na internet para a pessoa pegar de graça, mas usar aquele material fechadinho como ele está, se eu acentuo para as pessoas que essa é a realidade padrão, mas que existe uma realidade, entre aspas, alternativa, que é a realidade que os projetos de Wikimedia se propõem a ser, eu estou dando de volta aos editores a importância deles, a importância daquele material que está lá solto, além deles ser creditados, ser falados de onde vêm os seus autores, que isso, muitas vezes, nem é feito, estão devolvendo para as editoras que elas têm os direitos autorais. Acaba sendo a Wikipédia como, do mesmo jeito que o tema educação interessa as diferentes ideologias, o tema licenças livres interessa as diferentes ideologias. Tanto as ideologias que têm a visão mais próxima do, entre aspas, comunismo, quanto as ideologias que estão aí para reafirmar a propriedade intelectual. Porque a Wikipédia, ao mesmo tempo que ela traz a bolsa de materiais que as pessoas podem usar para qualquer fim, ela está dizendo para todo mundo, existem os materiais que não podem ser usados para qualquer fim. Aliás, você usando aleatoriamente esses materiais, você está infringindo leis. Enfim, tem esse duplo papel. Uma coisa que talvez as editoras, não apenas brasileiras, mas no mundo, porque essa questão da licença para informações ainda é um debate recente, de certa forma, que essas editoras talvez precisem procurar, é modelos de negócios que elas consigam, ao mesmo tempo que beneficiam esse arcabouço de materiais livres, elas se beneficiarem de volta, ou seja, ter lucro. Empresas de software têm conseguido isso. Software é uma realidade diferente de um livro, de um áudio, de um vídeo. Exatamente por ser diferente, talvez essas empresas possam, a partir da diferença de software, explorar realidades que já deram certo, empresas que já têm margem de lucro, considerável inclusive, tentar adaptar essas soluções que foram encontradas para o seu próprio ambiente. Essas empresas de software, elas não descobriram a roda de uma hora para a outra. Foi fruto de um debate intenso que a comunidade de software livre tem até hoje. Um debate que os recursos educacionais, os REAS, estão começando, praticamente só agora, de estar essa, entre aspas, briga das licenças, as licenças que não são compatíveis, as licenças que são compatíveis entre si, os usos possíveis, os usos não possíveis, enfim. Se o mercado editorial continuar tendo receio de investir, pelo menos arriscar, fazer pequenos projetos que sejam, para estar vendo como eles podem ter retorno financeiro, contribuindo com esse material que não possui grandes restrições, se as editoras não fizerem isso, elas caem o risco de acontecer com elas o mesmo que aconteceu com a Encarta, o mesmo que aconteceu com a Britânica. A Wikipédia não foi a única responsável pela Encarta parar de ser feita. A Wikipédia não foi a única responsável da Britânica parar de ser impressa. Nós estamos em um ambiente de tecnologia que é muito mais fácil você ter uma enciclopédia, ou pela internet, ou no CD, ou no que seja, do que você comprar 200 volumes impressos, você ter aqueles 200 volumes impressos na sua estante, para você consultar manualmente a informação que te deseja. Enfim, o que aconteceu com a Encarta e com a Britânica não foi culpa da Wikipédia, que foi a dinâmica que a gente está vivendo das mudanças das tecnologias de informação. Se as editoras não começarem a explorar, enquanto elas ainda têm um papel predominante, formas de estarem conseguindo lucrar, contribuindo com materiais que inclusive sem restrição comercial, as editoras, infelizmente, estão fadadas, do mesmo jeito que aconteceu com as discopédias, deixarem de desistir. O que vai ser uma grande lástima para a gente, porque, querendo ou não, a editora tem um papel importante. Você olha para o material da editora, você está vendo uma pessoa que se responsabilizou por aquele conteúdo. Alguém teve o trabalho de publicar o material, se responsabilizar pelas informações que estão contidas nele, de estar fazendo todo um trabalho de revisão, de estar tendo uma certa qualidade. Se as editoras deixarem de existir, a gente for ter apenas os materiais soltos pela internet, não é que eu não confie no próprio esquema da Wikipédia. Não. A Wikipédia bebe dos repostos das editoras. A Wikipédia cita as fontes bibliográficas de cada verbete, um expediente que não existe em esplopédia tradicional em que existe uma Wikipédia. Você não vai fazer as referências bibliográficas? São referências bibliográficas das editoras tradicionais. Enfim, se as editoras vão tentar se reinventar agora, enquanto a dinâmica está acontecendo, pode ser que daqui a pouco, daqui a alguns anos, seja tarde demais para elas. Muito obrigada.